A pior coisa é que é visto em um currículo, recrutadora odeia, e eu tenho certeza que o seu tá sim. Colaborar em um ambiente de trabalho onde possa colocar em prática meus conhecimentos, em favor da instituição na qual viso integrar. Focando sempre o crescimento da empresa e o crescimento profissional. Coloco-me à disposição da empresa.